Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Douglas Mendes e o canal Contando Histórias está no ar. No vídeo de hoje abordaremos curiosidades sobre algo que faz parte da vida da maioria das pessoas e tenho certeza de que nunca nos demos conta da sua importância. Quem o inventou? Muito menos quando foi que ele surgiu. Na verdade, só nos lembramos dele enquanto estamos atrasados. Ele insiste, insiste, insiste em continuar vermelho, onde segundos se tornam séculos de uma angustiante espera até o tão sonhado verde, ou luz verde. É claro que estou falando do semáforo, sinaleira, farol, sinal, sinal de trânsito e muitos outros nomes e apelidos. Vai depender de qual região desse imenso Brasil você está assistindo esse vídeo nesse momento. E caso conheça algum outro nome que eu não citei, por favor, deixe aqui nos comentários. E se caso ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e ajude um canal brasileiro, feito por um brasileiro, a realizar o seu sonho. O semáforo está presente nas principais interseções de avenidas e ruas. Aqui no Brasil, possuímos semáforo para pedestres, ciclistas e carros. Com uma linguagem bem simples, alguns possuem desenhos como de uma bicicleta ou de um pedestre, por exemplo. E cores fortes e marcantes, onde desde crianças aprendemos que no vermelho devemos esperar e no verde podemos prosseguir. E não podemos esquecer da cor amarela, que é um aviso de atenção para reduzirmos a velocidade, pois o mesmo está prestes a fechar. É lógico que muitas pessoas interpretam a luz amarela como um aviso de que devem pisar fundo no acelerador, para evitarem os intermináveis segundos de angústia. Parado no farol, caso o mesmo feche. É nesse momento, desse jeito devagar que a vida passa, e a maioria dos acidentes acontecem. A pressa de um, a irresponsabilidade de outro e uma desatenção podem provocar uma verdadeira tragédia. Vamos para as curiosidades. O primeiro sinal foi instalado no dia 9 de dezembro de 1868, nas junções das ruas Great George Street com Bridget Street, na Inglaterra, e foi concebido por J.P. Knight, engenheiro especialista em assuntos ferroviários. Esse semáforo tinha dois braços. Dois braços móveis que se acionavam movendo cabos a partir de uma torre. O sistema era parecido com o dos sinais que regulavam o trânsito ferroviário. continha duas lâmpadas de gás, com uma luz vermelha e outra verde. Não teve uma existência muito longa, já que em 2 de janeiro de 1869, por causa de um acidente, ele explodiu, provocou a morte de um agente policial. Foi retirado e até agosto de 1914 não se voltou a instalar um semáforo, o que aconteceu apenas em Cleveland, no que é considerado o primeiro semáforo com aspecto atual. A invenção do semáforo bicolor elétrico é atribuída a Lester Wiley, um policial e inventor de Salt Lake City. Deve-se constar que Garrett Morgan, um afro-americano nascido no Kentucky, em 4 de março de 1877, inventou o sistema automático de sinais de trânsito em 1923, e depois vendeu os direitos à corporação General Electric. Outra curiosidade é com o músico-compositor brasileiro Caetano Veloso, que citou em duas de suas músicas o desrespeito às leis de trânsito e aos péssimos hábitos dos brasileiros. No álbum Velô, de 1984, na música Podres e Poderes, um trecho da sua música era Motos e Fuscas, avanços sinais vermelhos, perdem os verdes, somos os boçais. Em outra canção de 1993, chamada Haiti, que abre o álbum Tropicália 2, Caetano diz, e se alfurar o sinal, o velho sinal vermelho habitual. Por causa dessas críticas, em 1994, Caetano foi convidado a participar de uma série educativa da televisão brasileira, para a educação no trânsito. Além disso, na época, os dispositivos eletrônicos mais conhecidos como os pardais ou radares, eram apelidados como Caetano, devido ao movimento do cantor para a conscientização da população. E por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo que hoje está mais curtinho. Compartilhem com os amigos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e tchau! Um grande abraço a todos vocês.